Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quarta-feira, quarta-feira à noite, quarta-feira, quarta-feira, é porque terça-feira não teve vídeo, né, foi mal, o servidor aqui ficou off, então a gente teve que esperar, né, agora o servidor tá online, e a parada é a seguinte, velho, eu tô aqui nesse mesmo horário, 9 horas, eu tenho que vir aqui pegar umas paradinhas, tá ligado, tio, umas pecinhas, mano. Ih, mano, aquele cara ali foi o cara que eu atendi lá, pavou a mecânica, lembra daquela roupinha lá, lixão aqui, ó, vamo procurar alguma coisinha aqui, aqui a gente pega a peça de arma, tá ligado, nesse local aqui, mano, deixa aquele like e se inscreve no canal, tá ligado, se o Discord gosta de MTA, tá ligado, o pessoal do Motocub, cara, agora nesse mesmo horário também não tá, mano, eu dei uma checada lá no Discord, né, Porque lá os caras ficam lá falando Não tinha ninguém lá Opa, acabei de achar uma parada aqui boa, mano Uma corda, velho Essa corda aqui, ó Essa aqui é pra você amarrar o outro cara, tá ligado? Tá ameaçando o cara? Agora você se garante aí, Cúnico Qual foi? Tá ameaçando o cara? Ixi, tá dando ruim aqui, hein, velho Aí, mano, se botar a mão aí, vai tomar uma porrada Olha a pedra Bora, rapaziada O Catano tá bom aqui, ó Tô vendo uma parada boa que eu acabei de achar, mano Vai comprar? Vai comprar aí? Opa, cadê? Cadê? Ela é longa, ela é longa As grandes valem mais, vale não? As parada é grande? O que você tem aí? Tem um corda aqui, velho Acho que não sei não, mano Qual é, mano? A corda é boa, você é amarrar os caras, tio Vai, pode limpar agora, vai Como é que é o negócio? Pode continuar aí Não entendi o que você falou, mas tá ligado Irmão, calma, eu tô de cueca Dá pra ver, mano Cuidado com a faca aí Encantou a cabeça Pô, se eu andar com a corda aí também, é só preso, mano? Não, não acho que não Acho que não, acho que não é nada Só corda em rádio Corte em rádio, se não é preso Ah, de boa, de boa Aí vai vir um peixe mágico, tem curação Aí, eu tô pagando quase meio milhão nessa faca aí, mano Fazendo perda? Caraca, chega aí, então, bora Minha faca de rubi, mano Tá pagando, pega, mano? Mano, eu negocio Faca de latão, hein? Você quer uma casa nessa faca aí? Não, não sei lá no Alixir, ver se eu acho Tá rolando mais que mergulha essa faca Minha casa é aquilo ali, mano Tá naquele abuso ali, ó E taco, mano? Tacos caramba, você é taco? Saca de comida, bula Sei lá, mano Vamos jogar essa porcaria só, então Falou pra você, irmão Não sei, ó Não como comida de lixo, não Não, hein, mano Comida de lixo, não, porém, tá aqui na Comida de lixo, não como Vem cá, vem cá Ô, moço, tem uma corda aqui Que é uma corda Cara, também tem uma Acho que eu tenho duas Outra aqui, mano E aí Vocês vão comer essa porcaria aí, mano Tem uma porcaria aí, mano Tem uma porcaria aí Ó, ó Vai te venenar, filho Você vem aqui, ó Ninguém vai te salvar, não De Magno Sniper E M4A1 Ah, mano Só acha comida nessa porra, mano Tá doido Só acha comida, velho Vou sair daqui do lugar ali, mano Você é doida? Botaram casa Botaram casa pra vender Aqui nesse local aqui, velho Botaram casa pra vender Nesse local aqui Eu vou tentar achar, velho Vou ver quanto é que é Eu já tenho uma, né Aquele prédiozão lá Mas eu queria garantir uma casa Porque eu tenho dois local Eu acho que eu posso Não, os caras tão ali, mano Os caras do motocampo tão ali, tio Calma aí, calma aí Deixa eu fazer o seguinte, mano Deixa eu ver se tem alguém deles aqui Aqui dentro Acho que eu vou lá na base lá, velho Olha, irmão Quer comprar uma parada boa aí, não, irmão? Uma paradinha aqui da hora? Quer não, irmão? Comprar uma parada da hora aí, não, irmão? Quer comprar uma parada da hora aí, não? De boa, não, né? De boa, não? Você gosta de meter uns assaltos e... Nada, nada Faz essas paradas não Tô vendendo a parada aqui Quer comprar, não? Ah, essas paradas eu não compro, não Só meto assalto mesmo, pô Então, pô Tem uma parada boa aqui pra você, fi Qual que você tem? Eu tenho aqui, mano Essa daqui, ó Essa cordinha aqui Que você pode amarrar os caras, velho Ah, eu também tenho Tem umas 5 já, pô Pode crer Pode que eu tava vendendo aí Por uma moçãozinha 130k é seu, velho Tô ligado, mano Tudo de boa, irmão Valeu, hein Demorou, valeu, valeu O cara não quer, mano Baratinho pra ele Nossa, tá um pouquinho largado Mas tá de boa Vambora Eu vou lá pra base Eu vou lá pra base lá Eita, pô Foi um carro atropelado ali Deixa eu ir lá pra base lá Ver se os caras tão lá, velho Se os caras tiverem lá A gente ia fazer alguma coisa Meu Deus do céu Ainda bem que o pneu Daquela porcada ali Tá furado, velho Senão ia andar muito ruim Os caras tão ali Tão voltando lá Uma base lá Vambora lá Vambora lá Minha mãe do céu, velho Tá dirigindo que sabe, hein Caralho, é muito ruim Não tô Colô, cara Pega que pariu Caralho, tá pilotando bem aí, hein, irmão Viu, cara? É, doido Calma aí Deixa eu pegar a parada aqui, irmão Deixa eu pegar o uniforme aqui, guys Nossa, tá um pouquinho de lag, velho Servidor Não sei se é só eu Caralho Tá foda Tá, tá, ós, tá, ós É, mano Tá dando tilt no cérebro Tá ligado Essa é algum remédio que botaram na água Então, mano Tá dando dois caras, velho Desculpa, parece que eu tô dando dois, três pra trás Tá foda, tá foda Vocês vão fazer alguma coisa ali agora? Então, mano Então, mano Nós tá querendo fazer uma pista aí, mano Fazer o quê? Meu Deus do céu Nós tá querendo fazer uns assaltos pela pista aí, mano Vambora, vambora, vambora O foda é isso aí, mano Tá ligado? Tá, ós É, então O foda é dar três pra frente e dois pra trás, tá ligado? Vai, vai, vai Devagar, vai devagar aqui Ué, eu já tô de centro Então, agora eu tô, agora eu tô Minha mãe do céu Cuidado aqui no bombeiro São bombeiro Caramba, eu tô indo com o carro aonde? Cara, aqui é o pior lugar pra botar carro Os caras metem Tá bom, colocar no beijo aqui é o certo Vou botar no beijo aqui, então? Aqui é ruim, mano Tem um lugar melhor pra botar esses carros Ah, já sei, já sei, já sei, já sei Calma aí Tá no gabaneiro aqui, eu vou botar carro É, que nem esse que a gente tinha aqui, ó Minha Aqui é GG, velho Esse lugarzinho aqui Ô, mano Ó, volta ali, ó Ó, volta ali, ó Ó, volta, volta, volta Passou de moto já, velho Fazeu a moto Fazeu a moto Ela tá na porta, ela tá na porta, ela tá na porta Tá na porta Não, passou direto, passou direto Então, vai entrar, vamos entrar Eles vão jogar o copão Já jogou já, tem que ser rápido Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Já inicia, já inicia Já inicia Alguém, quem foi fazendo aí já ficou ali no porto, ó Ai, o fila da mãe Polícia chegou, polícia já chegou Vai, vai, vai Agora foi, agora foi Sai da visão da porta Assim, gritarei Já faltou a arma ali Já tá ali fora, já Posso tirar? Posso sair fora daí, velho Atira Tá correndo lá fora Vai, 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 vai Não Espera, espera tudo Tá Explodindo, vai, explodindo mais Eita, nós Os cato aumentando palo ali Ainda nada, ainda nada Tem mais, tem mais ainda Halloween já passou, mas ainda estou distribuindo bala para as crianças aí fora Vai explodir o último ali agora, vamos ver, vamos ver Não, tem mais um, não tem mais um Acabou, claro, acabou Passar ele e pegar Pegamos, pegamos, peguei de boa 11 mil Ixi, chegou a Samu Olha o que que o Samu está fazendo aí, mano Agora isso aí, um Ixi, vai sair todo mundo junto 2, 3 Já, bora Vai, 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 vai Ixi, a polícia lá, a polícia lá, mano Olha as polícia, olha as polícia, olha as polícia Olha as polícia, olha as polícia, mano Vazei, vazei, vamos passar por aqui, velho Vamos tentar pegar a polícia daqui de cima Aqui, 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 aqui Vou pegar o policial por aqui, velho Pegou, pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo A polícia, a polícia está vindo, a polícia está vindo Bora, Jeremias, bora vai 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 pode ir pode ir deu certo deu certo deu certo deu certo deu certo mano essa tática nunca falha mano deixa os carros ali cara vende quem estona mano já era já pegamos a grana já faz a base que eles vão decidir pra cidade do crime lá vai tá ali demorou eita já ganhou uma graninha boa aqui mano não é uma mecânica tá muito lagado parece que ela tá batendo em tudo teve alguma baixa? vou ver no radinho aqui saiu todo mundo vivo boa boa saiu todo mundo vivo saiu todo mundo vivo de boa foda que tem que lavar essa grana aqui mas eu vou lavar depois vou voltar pra minha casa lá e vou guardar esse dinheiro lá vou voltar pra city essa sala do informático foi mais rápido que teve tive que meter um banho de corte aí porque tá dando muito lag no servidor e é pra vocês não ficarem sem vídeo também meu Deus do céu olha a polícia passando lá a polícia acabou de passar lá por cima eles estão indo lá pra aquela direção nossa senhora meti uma mensagenzinha lá falei com os caras lá que a polícia tá vindo pra aquela região GG né mano, pelo menos fez um papel aqui se não os caras iam tomar distraído lá quero mandar essa merda quer comprar um bagulho bom não que bagulho e o que você tá vendendo aí? como é que é? oi fala de novo tô vendendo um bagulho aí se ela quer comprar dependendo do que for aí se for do bom chega aí chega aí no canto aí não sei quem é os caras ali acho o bagulho é o seguinte eu tô com uma uma escolha que você pode fazer tem uma microuse tem uma m16 tá ligado? peça dela só o preço dela é pra você pô baratinho 80 pau mano aaaah só que já tá montada a sua peça que eu não entendi já tá montadinha já mano sei não ah não sei não como é que é o negócio? peça umas peças aí tá ligado? peça cara peça eu acho que eu tenho uma peça de magno mano opa qual? já fala pra nós qual deixa eu dar uma checada aqui calma aí beleza qual é a peça de magno que eu tinha? se tiver vai ali fora porque é aqui dentro desse lugar que não pode tá coisando não vamos ali fora a gente tá achando e aí qual que é? então acho que é a estrutura da magno mano a estrutura interna a estrutura interna é quanto que faz aí pra nós aí naquele preço? quanto é que você tá cobrando aí dos caras aí né com essa parada aí ah pô já vi ninguém vendendo por 3 a 4 mil aí pô ah você tá me tirando né mano 3 a 4 mil só? mas se quiser pode dar seu preço aqui nem comprei aí pô eu não fui muito eu ouvi os cara falar comigo assim ah você consegue fácil os 30 mil vai ô burro então então as peças que eu comprei do cara o cara era burro então que eu paguei nas peças de magno aí mas na moral 10k eu comprei 3 se eu falar pra tu aí o cara foi bom aí que que você acha que quanto é que você pode querer? dá pra dar uma diminuída mano dá pra dar uma diminuída você só tem essa só? você só tem essa? você não tem outra de outras armas aí não? então só tem um ela mano por enquanto tem uma corda também se quiser vai de brinde não valeu demorou demorou não quero de brinde ah botaram casa pra vender será que tem por aqui? ah agora botaram mesmo ali ó olha as casas aí ó 600 mil como é que vai comprar uma casa daquela de 600 mil irmão? 67 mil ué como é que é o negócio aqui? calma aí vamos acessar um banco ali velho tá falando que eu tô devendo 80 mil o banco? qual é o bagulho aqui velho? como é que é o negócio aqui? e aí meu parceiro? o chico crema tá falando que eu tô devendo 80 mil mano ué deu algum problema nesse caixa aí velho tá falando que eu tô devendo 80 mil? que porra é essa? que que tá acontecendo aí irmão? ué eu fui olhar meu saldo aqui tá falando que eu tô devendo 80 mil velho que isso? ah não ah não ah não ah não não vai ter que pegar esses caras do banco é fácil ó qual é que é essa parada aí mano? dá um gatinho aí velho você também mecânico? 50 mil do governo de onde já se viu? 50 mil do governo peraí deixa eu meter fa... peraí dá licença aí eu vou meter uma facada aqui nesse bagulho aqui o governo tirou dele aqui e me deu cuidado aí mano cuidado aí vai dar ruim velho que porra é isso aí velho oxe nada mano dessa parada vai ficar assim não velho menos 80 mil que porra é essa? o governo tirou o dinheiro do teu e me deu pô tava com 800 pila no banco tô com 50 mil agora ih pá agora não pode sair na moral mano esses caras... esses caras do banco nossa senhora velho enrola o nada não mano é isso aí mano onde é que tem prefeitura aqui? onde é que é a polícia? mano pra lá pega a primeira que é a esquerda aqui ó e vai reto ou de vez mano tu não quer meter umas fitas não velho ixi faça essas porra não tipo as paradas erradas eu não faço não sou do bem mano aí tô ligado tá ligado tá ligado tá ligado tranquilo a moto olha aí carai a moto combina com você hein mano é lógico tio carai só que não combina eu acho que nem deu minha mão nem verde né mano que os caras tiraram tudo eu vou recuperar essa porra velho aí sim tá ligado vou pagar o caralho depois eu vou... pegar a visão mano vou abrir ó caramba a ferrarizinha é top também tio só que agora vou pegar minha grana aí calma aí velho é eu hein vou lá na polícia tio vou ver como é que vai resolver esse negócio aí oi abre essa porta tem polícia por aí rapidinho oi tem algum policial por aí tem não tem não eu conheço tu mano acabaram de sair cadê a polícia eu to jeremia pô já postei racha contigo pô você tomou um pau pra mim no racha oi que é lembrei pô dei um pau dele no racha mano eu lembrei de tu dei um pau em tu no racha velho que tu caiu lá da moto ainda eu lembrei de tu sabia que tu é coitado nunca perdi no racha ah eu lembrei lembrei que eu dei um pau perdi um racha precisava colocar o matinho velho lá você tava falando antes de rubi minha lanterna nunca perdi no racha boa tarde quero ver então eu vou de novo ali ali minha moto ali você acha que eu vou perder vai 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 boa noite 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 senhorita boa noite senhorita boa noite senhorita eu sei não bagulho que eu quero é eu quero é meu dinheiro cadê essa polícia tudo bom tudo bom tudo ótimo como é que eu faço pra chamar a polícia pra vir aqui tem como Como é que tu faz pra chamar a polícia pra cá, véi? Peguei lindalizado Lindalizado Deixa eu ver se é novinha aqui Chamei a polícia, vamos ver se vai vir Vai chamando a polícia por que agora O que é? Só entrou meio impura Fui olhar minha cota bancária tinha menos 80 mil, tá doido? Dois mil anos depois É, guys, eu vim aqui na polícia e os cara não chegou aqui não, véi Fiquei maior cota aqui, mano Chamei duas vezes e os cara não veio, mano Então vou ter que resolver isso depois, véi Eu tô sem dinheiro, véi Tô com um salto negativaço ali agora, véi Vou até guardar minha moto aqui e vou dar uma checada ali de novo, véi Que aí quebrou, véi, se tiver realmente Olha isso, véi, menos 80k, véi Ah não, mano Por que que deu isso, véi? Ah, vai pra porra, mas fiquei pobre do nada, mano Que parada é essa, véi? Vou fazer o seguinte, vou terminar o vídeo por aqui Não achei nenhuma polícia pra poder fazer a parada, véi E no próximo vídeo a gente vai ver o que vai acontecer, véi Porque do nada eu fiquei com saldo negativo no banco ali Não sei o que aconteceu não, véi Então valeu, falou E esse vídeo foi meio que meio louco aqui Então valeu, falou e fui, véi Tchau, tchau, tchau